Vire à direita na BR-262 Olá pessoal, estamos aqui no Espírito Santo a caminho de Guarapari Olha só, a paisagem mais linda as montanhas imensas Aqui é muito lindo pessoal, muito lindo mesmo Tem muitos lugares para você visitar, passear Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal se inscreva, deixe seu joinha compartilhe, deixe um comentário o que vocês estão achando da nossa viagem Vamos fortalecer o canal pessoal Olha que céu mais lindo Glórias a Deus Nós estamos em Venda Nova do Imigrante Capital do agroturismo Muito bacana né pessoal Show de bola E vamos que vamos Muito legal a cidadezinha Muito bacana Show de bola Olha como que é essa montanha imensa Lá vamos nós Tem muito eucalipto Tem muito eucalipto, muito pinheiro Show de bola Estamos na capital Capixaba Espírito Santo Mas ainda não chegamos Nosso destino final É isso aí pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Bye bye